O lançamento do universo Ultimate da Marvel Comics tinha o único objetivo, reinventar e atualizar os maiores heróis e histórias da Marvel para uma nova geração de leitores. Ao invés de seguir na mesma linha com os heróis clássicos do universo principal da Marvel, que é a Terra 616, o universo Ultimate criou uma nova abordagem, com histórias e origens diferentes das histórias clássicas. O universo Ultimate da Marvel, que também pode ser chamado de Terra 1610, começou com Ultimate Spider-Man em 2000, e essa atualização trouxe a essência dos anos 2000, com influência na cultura, estilo e linguagem. Essa modernização também impactou o universo principal, incluindo os filmes do UCM. Um exemplo bem legal é o uniforme do Capão América, o primeiro Vingador, aquele manto veio direto do universo Ultimate. Cada aspecto do universo Marvel que os fãs conheciam da Terra 616 foi mudado totalmente aos extremos. Os X-Men tinham um tom mais sombrio, com um visual mais moderno, o Homem-Aranha se transformou de um nerd infeliz em um personagem mais descolado e sarcástico, e os Vingadores da Terra 1610 passaram a ser conhecidos como os Supremos. Embora toda Marvel tenha sofrido essas atualizações, alguns personagens se destacaram como os mais lendários. E aqui estão os 10 heróis mais poderosos ou interessantes do universo Ultimate da Marvel. Começando com o Thor Ultimate, que ganhou um novo poder após sofrer uma grande tragédia. O Thor do universo Ultimate fez sua estreia em The Ultimate nº 4, e na maior parte ele era bem idêntico ao Thor da Terra 616. Havia algumas diferenças, é claro. O Thor Ultimate não é um deus, é um cara normal, modificado com poderes derivados de tecnologia avançada Asgardiana. Ele depende de artefatos Asgardianos para liberar todo o seu poder, enquanto o Thor da Terra 616 tem a força Odin, mas de modo geral eles são comparáveis, inclusive quando se trata de seu incrível poder cósmico. Porém, o Thor da Terra 1610 ganhou uma habilidade extra. Depois que Asgard foi dizimada e todos os Asgardianos foram mortos, Thor se tornou Vahala. Dizer que Thor se tornou Vahala é uma descrição vaga do que realmente aconteceu. Na verdade, ele adquiriu a habilidade de ver, falar e acessar o conhecimento de cada Asgardiano que morreu. Essa capacidade combinada com seus feitos de poder praticamente inigualável, destaca o porquê de o Thor Ultimate. É um dos heróis mais poderosos do universo original da Marvel Comics no selo Ultimate. Sam Wilson, o Falcão Ultimate. Sam Wilson, também conhecido como Falcão no universo Ultimate, ele é um cientista e ex-militar que desenvolveu sua asa de vibranium. Além de possuir força e agilidade sobre-humanas. Depois de se olhar aos Ultimate, Sam se destacou em missões de resgate e combate ao terrorismo global. Sua capacidade de liderança e habilidades estratégicas o tornaram um membro vital da equipe, utilizando suas asas para manobras aéreas, espelaculares e combates eficientes. Homem de Ferro Ultimate. Tem uma armadura que Tony Stark da Terra 616 não tem. O Homem de Ferro 6. Os Tony Stark original e Ultimate são mais ou menos idênticos. Ambos são bilionários, cujas famílias ganharam dinheiro com fabricação de armas, ambos fundaram suas respectivas equipes de Vingadores e se tornaram o super-herói Homem de Ferro. Porém, uma coisa que faz o Homem de Ferro Ultimate se destacar do Homem de Ferro da Terra 616 é o que torna uma verdadeira força a ser reconhecida no universo Ultimate. É uma armadura em particular, o Homem de Ferro 6, que é uma estação espacial gigante, equipada com canhões repulsores tão precisos que ele pode atingir o inimigo em movimento lá da órbita, sem sua camisa e também abriga uma frota de drones na legião de ferro que Stark pode controlar remotamente. Essa versão Ultimate é bem parecida com o que foi introduzido no filme do Homem de Ferro 2. E também apareceu em os Vingadores do UCM, em que Tony também tinha uma armadura com tecnologia de ponta, incluindo canhões repulsores e drones da legião de ferro. Hulk Ultimate é totalmente desequilibrado, o que o torna ainda mais mortal. O Hulk original é fisicamente um dos personagens mais fortes de todo o universo Marvel, e a versão do universo Ultimate corresponde quase exatamente à sua força, com um adicional que torna o Ultimate Hulk ainda mais mortal. Ele é completamente doido e desequilibrado. Embora o Hulk Ultimate tenha mostrado crescimento ao longo de sua história, uma de suas primeiras aparições em The Ultimates revela o quão aterrorizante gigante verde pode ser. Em The Ultimates, o Hulk consegue derrotar facilmente os membros dos Supremos, tanto individualmente quanto em grupo. Personagens como o Homem de Ferro, o Capital America e até mesmo Thor não conseguiram acompanhar sua força brutal. E o detalhe mais perturbador, ele ameaçava comê-los. O Hulk é um canibal no universo Ultimate, o que é apenas uma extensão do quão desequilibrado e perigoso esse monstro raivoso é no universo alternativo. O Coisa do Ultimate recebe uma grande atualização nesse universo. No universo principal da Marvel Comics, Ben Green foi atingido por raios cósmicos, assim como os outros membros do Quarteto Fantástico, transformando-o em uma coisa rochosa, com super-força e uma aparência permanente. O Coisa do Universo Ultimate é diferente. O corpo é rochoso, é algo semelhante a um casulo. Dentro do casulo, Ben Green se transforma em algo muito mais poderoso, com seu corpo evoluindo para um estado de energia pura. Essa atualização do Coisa de Maid permitiu que Ben Green mudasse sua aparência à vontade, entre sua forma rochosa, forma de energia e forma humana. Isso também significa que Ben era capaz de manter sua força e durabilidade sobre-humanas, não importa a forma que ele assumisse, o que é um grande avanço em relação ao Coisa da Terra 616. Rick Jones Conhecido como Capitão Marvel, já derrotou Galactus. Rick fez sua estreia no universo Ultimate, mas foi na série de quadrinhos Hunger, que ele se tornou o Capitão Marvel, alcançando o auge do seu poder. Escolhido como Arauto dos Vigilantes, Jones recebeu habilidades cósmicas semelhantes ao auge do Nova da Terra 616. Ele foi carregado de patrulhar e proteger o universo contra ameaças cósmicas, utilizando seu poder de teletransporte, voo, projeção de energia, poderes de consciência cósmica. Rick se tornou Capitão Marvel após a morte do original, que morreu lutando contra Galactus quando cruzou a Terra 616. E entrou no universo Ultimate, ele se fundiu com a sua versão desse universo, Galactus, que, em vez de ser o único ser, essa versão é uma legião de criaturas termo-orgânicas que consomem planetas inteiros. E com os poderes do Capitão Marvel, Rick conseguiu destruir Galactus e fazer Galactus recuar para o seu universo, demonstrando seu imenso poder. Jessica Drill, a Mulher-Aranha Suprema Jessica Drill, também conhecida como a Mulher-Aranha do Universo Ultimate, é um clone feminino de Peter Parker com habilidades sobre-humanas. Ela possui superforças, velocidade e reflexos ampliados, além de poderes de aderência e teias orgânicas. Jessica se destacou em várias missões, incluindo a derrota de inimigos formidáveis como Dr. Octopus e o Rei do Crime. Suas habilidades de determinação tornaram uma peça-chave na luta contra as forças do mal no universo Ultimate. Após a morte de Peter Parker, ela assumiu uma postura de liderança, inspirando novos heróis e provando seu valor como uma das figuras mais poderosas e respeitadas da sua dimensão. Jim Gray do Ultimate se torna uma união definitiva da Fênix. Jim Gray se fudiu com a força Fênix na Terra 616. Em vez da Fênix ser apenas uma entidade cósmica que usa a Jim como hospedeira, no Ultimate a ideia de Jim se unir à Fênix foi introduzida de forma diferente. Inicialmente, a Fênix não era uma entidade cósmica, mas uma manifestação do poder mutante de Jim à expansão, bem semelhante à versão da Fênix apresentada no filme X-Men, o Confronto Final. Eventualmente, a Fênix do universo Ultimate também se revelou uma entidade cósmica de vida e destruição, como a Fênix da Terra 616, mas com uma conexão mais pessoal para Jim do que na continuidade principal. Independente de interpretações, uma coisa é certa. O nível de poder que a Jim Gray alcança ao se fundir com a Fênix no universo Ultimate é verdadeiramente imenso. Ciclope do Ultimate, aumento de poder de uma droga mutante. Os raios ópticos de Ciclope são incrivelmente poderosos em qualquer universo. No entanto, ele nunca foi mais forte do que o Ciclope do universo Ultimate, exceto quando ele se tornou hospedeiro da Fênix na Terra 616. Esse aumento de poder do Ciclope Ultimate se deve a uma substância chamada o Bansi, o hormônio de crescimento mutante altamente viciante e, em alguns casos, fatal, criado para amplificar as habilidades dos mutantes. Sob o efeito do Bansi, Ciclope ganhou novas habilidades, incluindo voos, superforças, superaudição e controle voluntário de seus raios ópticos. No universo Ultimate, Ciclope praticamente se tornou uma versão mutante do Superman. Embora o método para alcançar esses poderes tenha sido arriscado, mas os resultados alcançaram seu objetivo. E para concluir os 10, tem Kit Pryde, a Fênix Suprema. Kit Pryde, conhecida como Lince Negra no universo Ultimate, passou por uma transformação significativa ao assumir o manto da Fênix Suprema. Ela possui a habilidade de atravessar a matéria sólida, mas, ao se fundir com a Fênix, seus poderes foram amplificados, dando-lhe habilidades telepáticas e telecinéticas. Durante a batalha épica contra o Clube do Inferno, Kit emergiu com a Fênix Suprema, dominando energias cósmicas e se tornando uma das heroínas mais poderosas do universo Ultimate. Seu papel permitiu que ela equilibrasse a destruição e a criação, protegendo a Terra de ameaças cósmicas, mantendo a paz entre os mutantes e a humanidade. Então é isso. Deixe um joinha, se inscreva para não ficar atualizado. Sou um universo Marvel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.